Com essa vaidade, com esse ego aflorado, e eu ainda continuo gerando fios à sustância. E chegou um novo dia, que ela vai confrontar as atitudes de Ana, e vai perguntar para ela assim, Ana, não sou eu melhor do que meus filhos? Imagina você numa alma, influência e designação pelo astigiano. Você lutou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, vinte e dois anos, vinte e quatro anos e onze vezes. E você é afrontado com uma palavra ofensiva aos teus olhos. E eu não sou melhor do que meus filhos, que você é o mesmo. Imagina o pensamento de Ana. O sonho dela não era ser somente esposa de Eucana. Deitar com ele, conceber a ele, mas gerar um milagre para ele. Com tantos dias e anos e momentos, nós estamos dentro da igreja. Vivendo perseguições afrontas que a luna de famas faz e até o dia de hoje. É porque Deus está... O seu ministério, a sua chamada, o seu negado é para a glória sua ou para a glória de Deus? É, rapaz. É, rapaz. Ela aclamou vinte e quatro anos e onze meses para a sua glória, para o seu negado. E Deus não gerou milagre a quanto ela... É. É. Marisana estava na igreja. Sim. Ana aclamava. Sim. Ana aclamava. Sim. Ana aclamava. Sim. Sim. Mas não clamava, conforme a vontade e a excelência de... Deus. Por isso, eu e você, nós começamos a viver os milagres de Deus. Porque não clamamos para a honra e a glória de... Deus. A Bíblia vai dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo dizendo a igreja de Coríntios assim, Portanto vírgula. Ou quer com mais ou quer com mais. Ou passamos qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. É a glória de quem? De Deus. É a glória de quem? De Deus. É a excelência de quem? De Deus. Tudo que devemos fazer é para a glória de Deus. Ele vai enxerga. É a glória de quem? ou passamos qualquer outra coisa a bíblia vai dizer que anda a cena do tempo e começa a chorar e a clamar a Deus não com os lábios mas com o mover com os lábios e como ela estava chorando a forma que ela estava chorando era elevada e era rígida todas as pessoas que estavam ali contemplaram a forma e a atitude que ela abendrou sobre o tempo e a bíblia vai dizer que o sacerdote ali estava sentado em uma cadeia onde ele estava sentado poderia ser uma entrada ou poderia ser uma entrada ou poderia ser uma sacada não sei como é o tempo mas ele observava todas as atitudes das pessoas que adentraram ao tempo do Senhor e ele vai olhar e vai observar a irmã Ana este ano está diferente a irmã Ana veio de uma forma diferente a irmã Ana está meio levantada está meio vadigada está meio agindo de uma forma meio eslângua talvez ela poderia ter enxugado as lágrimas mas ela não tinha força para aclamar o Deus de Israel é uma fase às vezes chegamos dentro do tempo do Senhor mas não temos estrutura para aclamar e bem vencer o homem e a atitude e comportamento de Eli foi contemplar que Ana estava embreada e ela vai dizendo assim não senhor nem bebida forte nem vinda e eu colocasse a minha louca eu sou uma mulher atribulada de ex-file estava doendo a dificuldade e o sofrimento e a vida diz que ela vai cair em si ela vai testificar consigo mesmo eu estou aqui com o tipo de olho no segundo mês o meu milagre não chegou aí ela vai olhar para o céu e vai dizer assim ó senhor meu se o senhor atentares a petição da sua serva e da tua serva não te exerceres só pode contemplar você e lembrar de você quem te conhece aleluia só pode lembrar de você e contemplar você quem te conhece e ela vai trazer uma pergunta a Deus ó senhor meu intimidade ela não disse ó senhor com a minha esposa ela disse o senhor do meu ela clamou com aquilo que ela sabia intimidade se o senhor da tua serva lembrares e de mim tu não esqueceres e a tua serva me der me conceder um filho varão ao senhor ela não disse a ela ao senhor concederei entregarei por todos os dias da sua vida irmão presta atenção aqui comigo olha a oração de Ana é algo meio um outro é algo meio confrontativo como que você vai entregar algo que você não tem pastor como que você vai entregar algo que você não tem ela pediu a Deus porque ela sabia que Deus tinha o poder de e ela entregou para Deus o que não era de Deus e ela não se pertencia a Deus se o senhor viver eu entregarei ao senhor aleluia aleluia irmão aí a bíblia vai dizer que ela se alegra e vai comer e beber o senhor vai adorar o senhor vai agradecer ao senhor e vai descer a ramada a isofim e vai conceber um filho chamado Samuel é tão tremenda e profunda que o nome Samuel ele tem duas bases bíblicas no rádio alebrário nome de Deus nome de Deus só pode receber o nome de Deus quem vem da parte de Deus aleluia aleluia o senhor me entendeu só pode receber o nome de Deus quem vem da parte de Deus ali vai o homem de Deus ali vai uma mulher de Deus se eu colocar nele eu estou colocando na terra de cima se eu agir contra ele o homem de cima vai voltar e adivinho se contemplar a ilha de Deus sobre a minha vida ali vai na terra de Deus ali vai na terra de Deus ele vai dizer assim não tem que isso é que isso é mas pertence o exército ser venciado o exército da terra perde batalha mas o exército de Deus jamais vai ter derrotado você não vai derrotado você não vai parar na sala você é mais que vencedor o nome é Jesus não sei claro e na oração da bíblia Diana a oração bíblica ela vai dizer a mulher externa deu a luz e foi mãe de sete filhos não foi apenas foi sete aleluia o número da perfeição que vem de Deus aleluia Deus não te dá uma bênção pela metade ou mais ou menos ele te dá aleluia Deus não te entrega nada aleluia Deus não cura pela metade não é isso aqui Deus não curou ela pela metade Deus curou ela pela aleluia e a vinte anos ela foi filha são o número de Deus Deus não cura pela metade Deus cura pelo completo Deus não faz pela metade Deus faz o cura e a vida ela vai dizer que Ana foi tão fiel a Deus que pelos historiadores eu tenho que correr um pouco na mensagem ela ficou com Samuel durante de três a cinco anos não passou disso alguns historiadores vai dizer que foi de seis a doze eu não acredito que Samuel aumentou o cheiro de seis a doze anos eu não acredito nisso seria muito tempo para uma mãe amamentar na criança e creio que na peça do desnomamento entre três a cinco anos que na tradição judaica ocorre ela desmamou o menino apresentou a Deus de Deus para o sacerdote e quando ela concede a honra de Deus sobre a vida de Samuel ela vai entregar para quem era de direito não era dela o filho era um preço concedido por Deus Deus se emprestou a Deus conduziu ela para ter a promessa e quando Samuel ficou tomando todos os dias ela zelava para ter o menino porque a promessa de Deus cumpriu na vida de Ana através de a Bíblia a Bíblia diz que ele já vai para o cimério ele já vai para a escola sacerdotal ele já vai para o templo ele já vai para Senhor e chegando lá Samuel não vai de qualquer jeito ele já vai para uma fonte uma roupa sacerdotal de puro lindo branco e todos os anos Ana descia com uma roupa nova de puro lindo branco para seu filho para entrar no santo no santo e meditar santificado ele está com vestes limpas vestes novas e Samuel já sabia qual era o legado que ele tinha diante de Deus e Deus é tão fiel com Samuel que para de falar com ele e começa a falar com ele e ele sendo um menino obediente ele vai ter uma estrutura muito linda sabe qual é a cultura Deus começa a chamá-lo a conversar com ele na madrugada e Deus conversando com ele na madrugada ele vai dizer eis me aqui eis me aqui mas ele pensava que era o sacerdote ali que chamava ele porque ele foi ensinado assim a coragem e ele tinha que ir em conta do seu senhor do sacerdote que estava sobre a vida dele e ele foi três vezes uma ele falou eu não duas também não três vezes e ele disse a ele Samuel quando você ouve essa voz só diga assim eis aqui fala que o teu servo te ouve e Deus começou a falar com ele no mais profundo das visões nas mais profundas especificativas e narrações e aquele menino já havia sido esperado por 25 anos porque a sua mãe demorou 25 anos para ajudar ele e ele vai estar consigo diante do sacerdote amigo e Deus vai mostrar e significar para ele que Deus tinha de melhor para ele e ele vai contemplar que o sacerdote ele já era uma pessoa de amos santidade de 98 anos seus filhos roubini se contaminar se vender se prostituir diante de tempo fazendo coisas que não agradam e beijosia ao nome do Senhor a Bíblia vai dizer em 1 Samuel no capítulo 4 que a arca do Senhor é levada pelos trisseus na cidade de Abenés e quando a arca é levada pelos trisseus em Abenés a Bíblia vai falar duas bases que lhe chamam a pensão morre roubini e filhos de Elim e a notícia e a chegar correndo diante de Deus e vai dizer ó os seus filhos estavam na frente da batalha e nós perdemos 30 mil salvados de pé diante da batalha diante da guerrilha diante da luta e os seus filhos roubini e pinelas morreram diante da batalha e a arca do senhor a arca conservada da aliança foi levada de Israel ele não via o varão mas ele ouvia o que o varão estava dizendo porque ele estava com uma visão turma uma visão ruim porque ele já tinha 98 anos e parte e ele era apresado robusto ele balança trepita cai na cadeira quebra o seu pescoço quebrando o seu pescoço ele morre e em vez da notícia parar por ali de amores em vez do mal do senhor voltava pela raiz começaram a falar mais na língua e a esposa de primeiras estava grata e quando ela sobe a notícia ela foi dar a luz começou a ter morragia ela morre mas o menino não morre ela vai chamar o menino de ir acabou acabou a glória de Deus sobre isso aleluia por isso que temos que ter sabedoria naquilo que nós ouvimos e vamos falar porque a mentira sempre será mentira e a verdade sempre será aberta pela raiz a Bíblia diz que com isso morrer com Felipe Finéas Eli e a sua nora e gera o seu filho seu neto perdão e acabou irmãos pensa comigo que tragédia que aconteceu devido a arca do senhor ser tirada de lá a arca a arca vai estar não nos filhos de Deus fica sete meses e o próprio Deus conta a arca começa a fazer prodígios de milagres sem ninguém perceber mas porque era Deus a arca fica com os filhos Deus começa a colocar hemorrói para as dedos e começa a colocar ratos ratazanos grandes para debaçar toda a alimentação todo o plantio toda a colheira do bom filhos para que eles viessem saber que contra o Deus de Israel ninguém pode atingir e atacar o bom é o que 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 é o bom do filisteu começa a ficar meio doido meio adulto e o primeiro dia eles vai ver o chão que eu chamava o rimão caiu todo cortado de cabeça ao chão diante da arca e eles vai olhar assim vai falar assim meu Deus tem algo de errado aqui no outro dia eles vão chegar lá vai colocar rimão de novo numa postura de atração e ele vai cair diante da arca de novo sem a cabeça sem o braço sem as pernas prostrado e eles vão ficar comendo vão ficar meio doidos vão ficar meio pensando meio atônico aquilo que aconteceu vai pensar assim é o Deus é Deus é Deus de Israel vamos consultar os sapos judeus vamos consultar os magos vamos consultar os bruxos para ver qual é a forma de conduta que eles nos ordenaram a Bíblia é linda demais é uma Bíblia eles vão começar com os sapos judeus com os magos com as pessoas que adoravam outros deles sem ser o Deus de Israel e eles vão falar assim faz cinco estátuas cinco imagens de Deus mostrando as suas hemopóricas e mostrando os raros e contemplem aquilo que o Deus de Israel vai lhe mostrar irmãos eles pensou que fazendo o rabo de ouro pensando que mostrando fazendo um desenho de hemorroidas iria conduzir e tirar a presença de Deus sobre a arca jamais a arca simbolizava a presença mas não quer dizer que a presença estava ali mas simbolizar simbolismo não quer dizer que é muitas pessoas estão testificando o ser de Deus vestindo o homem de Deus como mulher de Deus simboliza ser cristão simboliza ser crente simboliza ser amador mas não é simbolizar o que é de gente que é que está no que é de gente que vai permanecer é tempo é tempo é tempo de tempo estava a arca do Senhor estava com os filhos na cidade de Beticeiros e eles vão agir rapidamente pensando que Deus perdeu 30 mil homens 30 mil soldados do exército de Isaé de pé na frente da batalha e Deus não iria mostrar para eles que era Deus em Israel jamais Deus iria mostrar e com isso Deus permite que na cidade a boa larga seria chegada em que viaja de ali Deus vai matar os filhos seus 50 mil e 70 homens 50 mil e 70 homens para mostrar para eles como Deus de Israel de ninguém para eles 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 amigas de Deus que eles que eles tinham a pilva hoje sobre as rimas que nas como aquilo que havia acontecido 50 mil e 70 e 70 as pessoas morrem de uma forma rápida sem ter de ninguém somente a arca Deus matou as 50 mil pessoas é vamos levar a arca para criar Tijerim e chegando em criar Tijerim vamos colocar a arca na casa de um adorador de um homem de Deus que se vestia como homem de Deus mas a presença de Deus não estava mais cura a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Abinabá mas Abinabá que já havia se corrompido há muito tempo ele era levido na casa do Senhor mas ele não tinha a presença do Senhor sobre ele o Levita nesta época tinha o dever e a obrigação de trazer a presença de Deus para o tempo irmãos olha como interno a arca de Deus deveria ficar na sala no local de destaque de honra de valor e o Silisteu vai agir de uma forma sábia mas errada pensando que fazendo isso iriam poder tomar a bela de Israel mais uma vez mas eles se mostraram a Bíblia diz que a arca fica na casa de Abinabá 20 anos sendo cuidada pelo menino filho de Abinabá do chamado Eliasa mas Eliasa não cuidava da arca do Senhor não gelava pela arca do Senhor porque a arca do Senhor não ficava na sala ficava na entre sala fora na cozinha só pode dar valor às coisas de Deus quem é cheio da presença do Senhor só pode dar valor para a excelência de Deus quem recebe o chamado da abença só pode chegar no destino quem recebe o chamado a abença passa vive pelo processo e conduz com o Senhor Deus te fez o chamado que a gente ficou a abença mas não revelou o passado é a palavra glória a Deus Jesus vai mostrar para mim e para você o Jato do Céu suando sangue ele vai olhar e vai dizer assim pai se possível aparta-te de mim neste caso firme mas todavia seja feita a tua vontade a Bíblia também foi que Jesus recebeu o chamado Jesus recebeu a promessa e ele sabia qual era o destino mas quando ele estava passando pelo processo ele viu a ira de Deus em tudo aquilo que ele iria passar e viver a primeira pergunta que ele vai dizer assim pai se possível aparta-te tira de mim porque ele via a ira de Deus sobre o corpo dele sobre a alma do Espírito mas se possível seja feita a tua vontade eu não quero passar mas se é para passar pelo processo que todavia seja feita a tua vontade a Bíblia diz que a alma fica na casa de Abinabab com seu filho chamado Elias 20 anos 7 meses com o Filisteu 20 anos na casa de Abinabab na vida e com seu filho Elias a Bíblia diz que Samuel estava triste porque ele já era um juiz diante da cidade de Mista de Sem Gilgal ele entrou a cidade de Chico vizinhas ali e ele havia contemplado com seus olhos que o Deus de Isaé que tinha tirado o povo do cativeiro egípcio não estava sendo mais adorado pelo povo de Israel o povo se contaminou o povo se mexeu e o povo se rendeu e os filisteus sabiam das fracas que Deus havia mandado sobre a Igreja porque a notícia correu sobre a a cidade de Mista e quando eles começaram a ter euróides e os ratos comerem as suas plantações e tudo o que eles tinham o medo eles correram a mão de Deus eles cederam porque eles sabiam quem era Deus sobre o povo de Israel e Deus é tão Deus que pela sua simplicidade e humildade ele vai chegar passar o que aconteceu é tão Samuel creio meu amigo eu não falei isso senta aqui vamos conversar com o povo ou de pé fala com o povo para que não derrubar para quebrar os balinhos para quebrar a salói acima todos os deuses e voltar a minha morada porque eles contemplarão o que eu falei glória a Deus e a minha presença será manifesta de novo glória a Deus Samuel fala com eles para queimam da idolatria do pecado da contaminação e vim ao meu encontro a me adorar o povo de Israel se comove pelo ser de Deus sobre a vida de Samuel e a forma que Samuel falou com eles a vida diz que Samuel vai chamar toda a casa de Israel e vai dizer abrindo dos malaís e de esta voz e volte a adorar ao Deus de Israel não foi algo forçado não foi algo obrigado não foi algo ameaçado foi algo conduzido pelos filhos a vida a vida a vida uma uma valida volte a ter comunhão com Deus e isso e você verá que Deus será capaz de para a a primeira coisa a primeira coisa que Deus fizeram cavaram o poço tiraram a água do poço lavaram toda a cidade e as suas vestes quebraram todos os altares para ficaram diante de Deus a primeira coisa a primeira coisa para você receber o mar diante de Deus seja ter um coração que eu andava diante de Deus a segunda coisa seja sincero diante de Deus terceira coisa se purifique diante de Deus a quarta coisa se santifique diante do suporte e a linda coisa a companhia a Deus a beleza a chuva e a grande a glória e a Deus a beleza e a chuva e a solidaried quem é o nosso amor quem é o nosso Deus dão a minha a glória e 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 a glória a glória vai ser mais livre presta atenção aqui guarda na dada no seu coração o diário sempre vai pensar que venceu a batalha ouve aqui vem a ter um grande favor você pode até perder uma batalha peca essa em nome de Jesus você pode até perder uma batalha mas eu e você jamais perderemos a guerra jamais perderemos a guerra porque Jesus Cristo a compreensão do dolar é como a vida de vir a sua vida e isso esses são meus e há aqueles que tocar na menina dos meus olhos há aquele que tocar na menina dos meus olhos você pode até perder a batalha mas jamais vai perder a guerra você pode até perder uma batalha mas jamais perder a guerra não perde a guerra não para não fala que você é avaliaçando não fala que você é derrotado não fala que está difícil não para mesmo que você venha arrasando mesmo que você venha progressando mesmo que você venha carindo o saudado pode perder a batalha mas jamais vai perder a guerra jamais você vai perder a guerra respira 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 chame a atenção de Deus porque o general quega está na frente da sua batalha o general quega está na frente de nada planeja e diz como ele diz e vai a sua é esforça-te esforça-te e tem um ano esforça-te Deus é contigo irmão eu encerro agora irmãos o povo filisteu foi um dos povos que mais perseguiram o povo de Israel gananeus filisteus ebuseus vários filisteus perseguiram ao exército de Deus ao povo de Israel a nação eleita o sacerdote o sacerdote o sacerdote aleluia mas eles assim nem as aleluia o sacerdote ebuseu ang ebuseu an o a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto